Uma disputa entre um prefeito abolicionista e outro escravagista em torno de um tronco de tortura marca as origens de Malhada dos Bois. A origem do nome de Malhada dos Bois começa exatamente aqui, nessas paradas onde os bois do major João de Aguiar Boto de Melo faziam as suas paradas e os boiadores perguntavam, aonde vamos parar? E eles gritavam, na Malhada. E assim ficou conhecida a cidade como Malhada dos Bois. E a cidade foi sendo povoada aos poucos. Então veio um senhor de engenho, Emiliano Guimarães, e ele criou um tronco aonde ele açoitava os seus trabalhadores, escravizando. Mas Bento de Aguiar, ele não concordava. E quando ele foi eleito prefeito-intendente, ele arrancou o tronco, queimou em plena rua e libertou os escravos. Memória Viva. Nossa história é feita de vida.